Depois de gravado o exame, ele pode ser aberto para análise ou pode ser enviado através da internet para a laura de distância. Para abrir os exames e enviá-los, clique no ícone do gerenciador de exames. No gerenciador você pode colocar todos os exames na mesma pasta ou organizar subpastas com tipos diferentes de exames, clínicas diferentes em que eles foram realizados. Então essa é uma pasta com exames de eletroencefalograma. Eu dou um clique duplo e localizo vários exames de eletroencefalograma. Para abrir o exame, basta dar clique duplo na ficha do paciente e clique duplo novamente no exame e o exame será aberto. Em outro vídeo eu mostro as ferramentas de análise do traçado. Aqui eu vou agora fechar o exame para mostrar como enviar esse exame para ser dado lauda a distância pela internet. Abro novamente o gerenciador, vamos selecionar outro paciente, por exemplo, esse exemplo de EG. Seleciono o exame do paciente que eu desejo enviar para lauda a distância e clico na opção gravar o exame no arquivo. Clico naquele botão e seleciono em que pasta eu devo gravá-lo. Por exemplo, na pasta documentos, vamos criar uma subpasta laudo remoto. E eu salvo esse exame nessa pasta. Pronto. Feito isso, o exame está pronto para ser enviado pela internet. Vou abrir a pasta onde havia gravado, pasta documentos, laudo remoto. E aqui está o exame. Lembre-se que se o exame for gravado com taxa de amostragem alta, ele vai ocupar mais memória. Então, para envio de exames através da internet, você deve gravar com taxa de amostragem mais baixa. No primeiro vídeo é explicado como mudar isso. Notem que aqui eu estou dentro da ficha do paciente. Para eu voltar a pasta onde estão vários pacientes e a pasta raiz, eu uso esse botão. Botão para subir um nível. Nos vídeos para usuários intermediários e avançados, eu mostro a função desses outros botões. Mas as operações básicas de abertura de exame e envio pela internet são essas.